Policiais e manifestantes se enfrentaram na Marcha da Maconha, em Ipanema. A polícia militar usou spray de pimenta, bombas de efeito moral e até tiros de borracha contra os manifestantes. Várias pessoas ficaram feridas. Evelyn Bastos conta. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o tumulto. Muitos manifestantes ainda estão no local. Alguns machucados. Um dos policiais joga uma bomba de efeito moral. Um tijolo arremessado contra os policiais ainda estava no chão. Não joga não, não joga não, irmão. Joga não, irmão, que eles vão largar o dedo pra cima da gente. Eles teriam reagido com spray de pimenta e balas de borracha. A gente estava dispersando. Eu pedi para as pessoas, os manifestantes, ajudarem os músicos a saírem. Quando veio um policial militar pelas minhas costas, deu uma pancada com um cacetete no meu trombone. Eu virei para ele e falei, pô, você acabou de estragar o meu instrumento de trabalho. Ele, não contente, arrebentou o meu braço. A gente estava saindo da praia, estava indo em direção ao Viradão Carioca, lá na Arpoador. A gente viu que estava tendo a marcha, a gente passou por perto dos quioscos. Aí começou uma confusão. Primeiro eles jogaram a primeira bomba, aí a gente voltou. A gente não continuou em direção à marcha. A gente voltou, quando a gente voltou, eles jogaram outra bomba. Aí na segunda bomba bateu no chão, assim, ela estourou e o estilhaço veio todo na minha perna. Este jovem foi atingido por um disparo. A bala de borracha acertou o ombro do rapaz. Segundo ele, a confusão começou depois que um carro do batalhão de choque entrou na contramão para dispersar os manifestantes. A polícia acabou, infelizmente, cerceou a liberdade de expressão desses cidadãos. Atiram de bala, bomba de efeito moral, enfim, dispersaram as pessoas para a areia e continuaram jogando bomba de efeito moral na areia também. Os policiais acompanhavam a manifestação de longe. Eles alegam que só entraram na passeata depois que os manifestantes tomaram toda a pista da Avenida Vieira Solto, quando o combinado era seguir em apenas meia pista. Para os líderes do movimento, a polícia cometeu um crime contra os participantes da marcha. O crime que eles praticaram foi o crime de abuso de autoridade, porque eles violaram o direito de reunião que está na Constituição e nós tínhamos duas decisões do Supremo Tribunal Federal garantindo a marcha da maconha. Foi um absurdo completo. A marcha da maconha começou por volta das 4 horas da tarde do sábado. O evento teve a adesão principalmente dos jovens. Muitos fumavam livremente cigarros de maconha. Alguns pais levaram crianças de colo. Este bebê teve um adesivo colado nas costas. Olha, a polícia... Primeiro eu vou falar das coisas oficiais. A polícia militar informou que o patrulhamento durante a manifestação foi para garantir a ordem e que por isso o batalhão de choque teve que agir para conter os manifestantes com gás de efeito moral. Bem, é o seguinte, você pode ser a favor ou ser contra a marcha da maconha. Cada um em casa tem a sua opinião. Cada um em casa tem a sua opinião. A manifestação é desde que pacífica e ordeira, ela pode funcionar, ela pode ser feita, pode ser implementada por qualquer classe, por qualquer reivindicação, desde que seja ordeira e pacífica. Se havia um combinado, para não se tomar a via da assolta toda, esse combinado tinha que ser cumprido. Segundo, segundo, seja qual... Isso eu faço, isso eu falo, não é porque é a marcha da maconha, eu falo de todas as marchas, falei dos bombeiros, falei dos policiais militares, falei das marchas dos professores, das marchas dos estudantes, das passeatas. O que não pode ser feito é tomar a pista inteira. Ah, mas tinha muita gente. Ok, mas vai até parecer maior, à medida que você deixa duas pistas e ocupa duas, você deixa duas para o trânsito. Por quê? Quem está trafegando por ali, não pode ser obrigado a ter que ficar parado. E se tiver alguém passando mal? E se tiver alguém com pressa para cumprir um compromisso qualquer? E se tiver alguém indo visitar alguém no horário de X de visita passando por ali? Fica parado, o trânsito todo parado. O meu direito termina quando começa o direito do próximo. Então isso tem que ser respeitado. Agora, também, não se pode generalizar. Pegar todo mundo, pegar os líderes e dizer, olha, vocês não estão fazendo o que nós combinamos. Então, para aqui, faz um cordão de isolamento, para aqui. Não vai andar a marcha enquanto vocês não cumprirem o que foi combinado. Agora, nada também para justificar uma bala de borracha no rapaz. Do mesmo jeito que eu acho, que eu não gostei de ver, colar um adesivo a favor da marcha da maconha nas costas de uma criança de colo. Eu não acho certo isso. É a minha opinião. Não estou dizendo que é proibido, não. É a minha opinião. Eu acho que o pai tem que ter mais tranquilidade, ou a mãe, numa hora dessa. Bom senso numa hora dessa. Pegar uma criança de colo e botar, ah, o filho é meu, faço o que eu quiser. Não é assim. É uma vida e que tem que ser respeitada. O garotinho não está sabendo de nada. Mas, isso é um conceito. Estou falando a minha opinião. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Botar criança, botar adesivo a favor da maconha, que, por enquanto, ainda é proibido, é crime numa criança. Mas, também, o excesso cometido por alguns policiais, o excesso cometido por alguns policiais, também não justifica. Também não justifica. Ah, tem uma informação aqui que teriam apedrejado o carro do choque. Mas, aí, o que eu digo? Aí, o que eu digo? Não é porque três, ou quatro, ou cinco, ou dez jogam pedras no carro do choque e que todo mundo vai ser responsabilizado. Que pessoas, como aquela jovem, recebam estilhaço de bomba de efeito moral na perna. Que o rapaz esteja atingido nas costas. Que quebre o instrumento do rapaz que estava na marcha. Então, isso é que tem que ser organizado. Tem que haver uma conversa antes. Ouve, ouve. Combinado, combinado. Então, o que é combinado é para ser cumprido.